Qual o seu nome? Patrick Araújo. Você está gostando de fazer oficina de câmera? Eu estou, porque assim, eu mal, mal sabia mexer lá no Açaí e ensinou, só que agora eu aprendi muito mais. O que que faz? Como é que se manuseia a câmera? A câmera, para ela ser bem manuseada, ela tem que ser em cima do ombro, corretamente, essa parte aqui, e segurar assim, para ficar bem manuseada. O que mais você aprendeu de interessante? Aqui eu aprendi os enquadramentos que eu não sabia e aprendi várias coisas.